E boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo desta vez o que eu trago aqui é mais MoraCraft para o canal, neste episódio que eu quero fazer é uma, primeiro tenho que fazer isto para lá chegar E preciso fazer uma Cell, uma coisa destas, uma destas coisas aqui Para fazer isto preciso de um liquid transposer, era o que eu vou fazer agora, um liquid transposer Que é para eu aplicar no meu sistema que eu tenho aqui em baixo Eu tenho estes motores, a lava, quando eu os acionar esta lava supostamente devia sair daqui E enche-los, porque eles não tem quase nada, eu não percebo porque ele não está a descer Vamos tirar Ok, tiramos isto Vamos buscar isto Tinha aqui alguns materiais necessários para fazer as coisas Assim E isto não é aqui Portanto, isto doida Ah ok, assim Assim está a expelir É só que eu quero pô-los a funcionar de outro modo E como é que eu vou sair daqui? Ok Eu quero pô-los a funcionar com alto sinal de energia Que é para eu quando quiser eu ativo e quando eu quero não ativo Por exemplo, aqui assim, pá, eu quero este funcionar e este vai funcionar Temos aqui a nossa assembly table, não é pessoal? Que eu fiz para... Portanto, para darmos energia aqui as nossas máquinas Para usarmos com aqueles motores E também temos estas máquinas que precisam daquele sistema de motores Vamos pulverizar Vamos pulverizar alguma obsidian Isso Não Mesmo só Aqui No nosso pulverizer E Vamos pegar aqui no nosso induction smelter Colocamos aqui e fazemos Não 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 é com isto É com lead Eu preciso de lead Lead é mais um minério Que eu não costumo usar muito Está aqui Está aqui Mas vai ser preciso para este mod Para este mod Ele usou ali um E vai fazer um lead Dois lead ingotes Eu vou fazer aqui mais um Não custa nada Ok Já está tudo Agora o que é que nós precisamos mais para fazer É o liquid 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 transposer Está aqui o liquid transposer Precisamos de Um bucket Dois de vidro Copper E esta coisa maluca Que eu tenho uns materiais para fazer Ora bem Tenho aqui o copper Já tenho aqui Arnaz glass Hum Mas a mesma preciso do liquid transposer Por isso Vamos ter que o fazer não é pessoal Vamos lá para os feitos que temos ali Esta é a minha arrecadação Porque eu sou muito desarrumado Então eu Atiro tudo para aqui E depois venho aqui procurar Tenho aqui isto E iron Eu não sei se tenho aqui Olha já tinha aquele lead ingote Fui um bocado para o Totó né Mas ok A vida é assim Não sei se tenho para ali algum Machine frame ou coisa assim Ok Hum Não Não tenho Hum Hum Vamos Fazer uma colheita aqui Comemos isto tudo Uuuu Deixa um bocado aí O que que eu estava a fazer? Epá já me perdi Ok precisamos de vidro Não é? Hum Não Eu tenho vidro O que falta é o steel É isso o steel O steel não o ferro Porque o vidro eu tinha aqui vidro Onde é que estava? A menos pensar bem Ok vamos derreter alguma coisa para fazer vidro Ok mais ferro aqui Ah Temos ideias de vidro Ah Hum Não souber qualquer upgrade e já estiveram aqui a fazer coisas Ah Na Porque As pessoas daqui da série bem é aqui a minha casa só para fazer as coisas Vamos acelerar o processo Ah Agora o que nós falta Temos isto Temos isto e não nos falta mais nada Ok Vamos tirar isto já chega para nós começarmos aqui a craftar Ah Bem isto aqui fazia-se com isto que fica assim Agora isto aqui assim Este aqui e estes aqui E temos um machine frame Que é necessário Agora temos aqui Falta-nos redstone Redstone Eu tinha redstone comigo Não sei o que é feito dela Redstone mais Eu não perco tudo mano Eu perco as minhas coisas eu vou deitando-as para um sítio Para um sítio Deito para o outro Para um sítio para o outro E isto vai ficando não é assim 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 Aqui e assim Agora vamos buscar Nós fazemos o nosso copper Temos o vidro Falta o nosso bucket Agora colocamos isto assim 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 E assim E temos um liquid transposer O nosso liquid transposer vai para aqui O nosso liquid transposer vai para aqui Eu tenho por aí conductives Tem lá baixo Tenho uma Mesma Mesma ajusta Não é pessoal Mesma ajusta É aqui Olha bem Ah E já está Agora Temos de mudar aqui a logística disto Não Ok O nosso liquid transposer está aqui Agora precisamos fazer o frame Da nossa máquina Assim Cell E isto faz-se assim Na Shaped Crafting Shaped Crafting Isto faz-se numa crafting table Não é? Aqui Não precisamos do nosso frame O nosso frame leva quatro ordenas de glass Electrum Engote E um diamante Os Electrum Engotes São feitos Com Pode ser com Silver E ouro Eu tenho silver aqui Muito silver E ouro Tem ali No induction Smelter E isto é ele fazer Fez dois Electrum Engotes Mas nós precisamos de Quatro Aqui e aqui Não vai fazer mais Ok O nosso Electrum Engote está feito E temos o Hardened glass E temos o diamante O Hardened glass está aqui E o diamante Não podia ter perdido Os diamantes Perdidos Eu lembro-se de cima É ali em cima Que eu guardei E aqui eu ando a saltar Com os ingredientes Por isso é que eu estou a trabalhar no instituto Para começar agora Com o Applied Energistics Ok Porque eu preciso muito do Applied Energistics Porque ele organiza tudo por mim Não é? Temos um Energy Cell Frame Agora precisamos de Trabalhar com isto Destabilize Redstone Eu não sei Como é que se faz É assim Ok Pegamos no Magma Crucible É isso O Magma Crucible O Magma Crucible Também é outra Magnificna que precisamos Magma Crucible Está aqui O Magma Crucible Está aqui Nether Bricks Ok O mesmo conceito Mas desta vez precisamos de Dos briques O nosso Vidro Nós estamos mais ao Vidro aqui É isso É isso Ok assim e falta-nos o gold Nós temos mais gold aqui O nosso gold no meio O gold no meio e o iron nos cantos Ok agora precisamos daquilo que se faz assim E só nos falta também fazer aqui o nosso bucket E falta-nos o nosso nether bricks Que eu não sei se tem aqui Eu acho que tenho porque eu já fui ao nether Já passei no nether no castelo E aí deve ter por aqui Ok Está complicado encontrar as coisas aqui Ok estão aqui coisas do nether Nether bricks Dois Ok vai ser já aqui Assim 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 E Assim Assim Ok está aqui Magma crucible Magma crucible que é muito importante para nós Calma aí pessoal Ok estava com só o olho Vamos perder isto Ok E vamos ver se temos aqui alguma coisa Se possamos usar ali Possamos usar ali Posso usar isto Mas nós temos aqui Por isso não é preciso Não é preciso Não é preciso E Ah Ah Porra Ah tá Estava vendo Ok 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 O nosso magma crucible vai Ok Ele está a receber energia por isso Energia de storage Power Ok Este ainda está a carregar não Este também não Ok Já sei que é que eu preciso fazer Já sei que é que eu preciso fazer Ok 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 Por agora Se calhar até nem é preciso mas vamos lá tentar sair sem usar aquilo sequer Vamos colocar a nossa redstone aqui Aqui Precisamos de bastante Temos 10 milibloques ou lá o que é aquilo Mas para a nossa cel É que esta cadeia está a reger muito Tem que apertar Bom Ah Para Fazemos isto Precisamos de Um todo Mil e seiscentos Quatro mil Em Metos Cúbicos M Metros Milibloques Olha lá o que é esta coisa É uma vez Por Ok Ok Quatro mil Este coisa aqui não leva É quatro mil Nem Eu tenho Quinhentos Por isso para quatro mil E eu preciso de acelerar aquele processo Dando-lhe mais energia Aqui Aqui E aqui 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 Ok E chega Por que Porque ele está a ficar sem ele depois Ok Os motores todos a puxar energia assim vai dar Deixem-nos só Eu já estou a deitar a fazer um alto pato é bastante grande acho Eu Aqui já está a receber bastante energia Ele usa 5.4 está a usar mais mgs quantos mais mgs melhor Mais rapidamente acontece este processo eu preciso de quatro mil Acho que é quatro mil A transferência de quatro mil mgs Por isso Ok Eu não estou a usar porque eu preciso pôr mais Mais Agora está sim mais rápido Tá Ele aquece e vai fazendo o processo muito mais rapidamente É isso Estamos a fazer transferência aqui Isto é um bocado para o tédio não é Porque agora nós precisamos colocar isto aqui no nosso Liquid Transposer E o nosso Liquid Transposer E o nosso Liquid Transposer Que vai fazer a transposição daqui para aqui Que vai faltar-nos uma Energy Cell Frame Empty Depois vamos ter que a carregar isso Mas ok Temos aqui 3 mil e tal 3 mil e duzentos Vamos colocar mais redstone aqui Para eles chegar Aos 4 mil 4 mil Ok Ele fez mais 1 Ok Vamos alterar aqui a logística para Ok Ok Este aqui É que é o deste lado Olha o amarelo VIP Ele é este Ele devia fazer a transferência mas não sei porque ele não está a fazer a transferência aqui Hum Esquisito Deixe-me ver o que é que ele escreveu É que ele vai jogar por FIFA 14 E aí E nós vamos ver se deciframos este problema porque Porque isto está lixado Eu não estou a... Só se eu tiver que chegar aqui Pois mas isto não dá Esse vídeo Teve que chegar Ilha de ты E aí Isto, sabes trabalhar com isto Ok pessoal, eu vou dar um corte e já venho quando eu souber como é que se transferir Pessoal, eu estou de volta aqui e eu já descobri uma maneira de solucionar este problema A solução é, eu transferi, tinha isto aqui Isto foi transferido por este pipe para este coiso Que eu com o bucket fui apanhando e cheguei aqui e colocava o bucket aqui E eu fazia a transferência para ali, graças a este sistema podes colocar aqui sim E o bucket que tu piseses aqui com a reação líquida é transferido para aqui Tiras, metes até T4000 Clicas aqui, metes a cell e ele transferir daqui para aqui Um bocadinho mais complicado mas ok Mas eu passei por cima deste problema Ok agora que temos a nossa energy cell frame e está full de energia Nós podemos colocá-la aqui O que é que nós não conseguimos colocá-la? Esquisito Esquisito O que é que eu não consegui colocar? O que? Isto é muito esquisito. Não sei porquê. Mas bem. Se vocês souberem, metam aí nos comentários. Como é que eu faço agora? Eu vou guardá-la. Aqui assim. E vamos tratar daquilo que nós estamos a fazer. Mod. Applied Energistics. Que é o modo que nós queremos entrar. Digamos assim. Para começar a trabalhar. Precisamos do ME Controller. Que o ME Controller precisa de. Certos Quartz. Nether Quartz. E Redstone. Bem. Nós temos aqui. Isto. Isto. E o Quartz Redstone. O Quartz Redstone. Este. E este. Um. Dois. Três. Quatro. Fizemos quatro destes. Ok. Agora. Precisamos fazer um ME. Agora precisamos de fazer um Redstone Diamond Chipset. Na Assembly Table. Colocamos. Redstone. E um Diamante. Um. 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 Eu vou lá cima. Buscar um Diamante. Um. Oi. Que é que ele me deu? Um. Não faço ideia do que é que ele me deu. Ou se me deu alguma coisa ou não. Mas vamos já a nossa Assembly Table. Tratar disto aqui. Temos aqui. Temos aqui a nossa Assembly Table. Colocamos aqui isto. Ah. Não. Aqui este. E. Colocamos. Este. Ok. Selecionamos este. E ele vai começar a craftar aquilo. Mas precisamos de muita mais energia. E precisamos de ter primeiramente isto aqui conectado. Agora que temos isto conectado. Ah. Temos os motores todos a funcionar. Temos isto a funcionar aqui em azul. Que quer dizer que está. Ah. Na sua potência máxima. Quando os lasers estão azuis. E deixem-me fazer umas coisas malucas aqui. E temos aqui o nosso. Ah. São necessários 80.000 MGs. E ele está a aumentar. Ah. Ah. Temos aqui o Manelvi para fazer tralha. Ah. Aqui a. Ah. 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 E temos que esperar que isto. Dê. O certo. Ah. Ah. Eu volto quando tivermos isto. Ah. 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 E eu vou fazer agora uma powered furnace. Que preciso. Power. Ah. 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 Fazer aqui a Power of Funus, vamos buscar aqui o Clay, fazemos a Power of Funus e vamos buscar a Clay, para ver se isso está correto. Vamos lá, já temos 64 Clay, como nós precisávamos. E vamos lá para baixo, precisamos de derretê-la, para fazer isto, como é isso? A Power of Funus, Rock Crusher, Shapeless, Smeldinger, Smeldinger, está retendo, é o Cozendo. Ok, precisamos de mais uns bricos, mais 4. Ok. Vamos pegar neles aqui assim. Ok. Ok, agora temos algum espaço. Já, agora temos espaço. Agora, para vermos isto, precisamos desta cena de novo. Só tenho um Glass, temos que derreter mais 3 Glasses. Um, dois, três. Bá, 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 bá. Precisamos do ouro, que nós atiramos para ali, colocamos isto aqui assim, o ouro ali, e temos isto. precisamos de tirar isto por aqui, porque ele precisa de copper, precisamos desta coisa e de um redstone, agora vamos buscar isto aqui, o resto, colocamos-lo assim, temos que buscar mais o ouro, o vidro, e precisamos de mais isto, ok, assim, assim, ok, temos isto, agora colocamos isto aqui, isto aqui, este aqui, este aqui, este aqui, e este no topo, e temos o nosso Powered Furnace, que vai parar aqui, assim, e assim, vamos alterar a logística Ok, vamos desligar isto tudo, ok, vamos desligar isto tudo, o nosso redstone diamond chips, está feito, agora o que nós precisamos de fazer, era, para fazermos o nosso, só isto, para fazermos só daqui, nós estamos a fazer isto, precisamos, para fazer isto, precisamos de silicone, silicone é preciso derreter Nether Quartz, num smelting ou numa Powered Furnace, eu vou usar a Powered Furnace, porque é mais rápido, isto está bom o que, lol, dá-me isto, eu sou um gênio, ok, não é Nether Quartz, acho que é Nether Quartz, acho que é Nether Quartz Dust, para isso, usamos o nosso Pulverizer, e fazemos aí, Nether Quartz, pulverizada, vamos fazer 5, ok, 3, 5, 5, 5, e pumba, ok, agora colocamos isto aqui, aqui, a derreter, e vamos ter o nosso silicone, e depois só precisamos de, Fluix Dust, que é a combinação destes todos, e eu já dei cabo daquilo, ok, vou ter que pulverizar mais, 3, 4, 5, e eu, mais 5 destes, porque agora que nós temos o nosso silicone, lá o que é que é, agora nós vamos buscar aqui, a nossa Dust, e agora que vamos fazer isto, este Fluix Dust, que é com Redstone, Redstone, certos Quartz, os certos Quartz, eu não tenho aqui, tenho aqui, e temos Fluix Dust, agora com este Fluix Dust, nós fazemos isto, ok, Fluix Dust, este aqui, este, aqui, não, 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 já está a enganar-me, e temos o nosso ME Advanced Processor, ok, agora só falta nós fazermos isto, e fazemos a nossa primeira máquina, máquina, hum, colocamos aqui isto, este no meio, e o nosso Iron nos cantos, e temos o nosso ME Controller, nossa primeira máquina do Advanced, não, do Advanced, não, do Advanced, não, do Player of the Galaxy 6, a primeira máquina, que é uma coisa, yeah, brutal, hum, eu vou colocá-la por aí, aqui, ela, recebe energia daqui do, destes coisas, hum, e produz, hum, e produz, hum, a outra, a outra energia, eu vou colocá-la aqui, aí está, está carregado, eu uso 6 units, eu uso 6 units de energia, sempre a puxá-las, é preciso ser muito boa energia, uma boa fonte de energia para isto, hum, ok pessoal, é tudo por este episódio, espero que tenham gostado, hum, não se esqueçam de dar o vosso like, e favoritos se gostaram muito do vídeo, se são novos no canal, e gostam do que eu faço, subscrevam, hum, yeah, é isso pessoal, obrigado por terem assistido, até ao fim do vídeo, e, não para com o próximo episódio, fui!